Essa gravação se prende a um texto que ficaria no site www.fugimos.com.br E ela estaria escrito no texto alguns conceitos importantes que o aluno, o candidato, precisa saber. Aí eu preferi fazer a gravação porque me pareceu que seria mais importante. O problema é que todo o processo de ensino que eu, de uma certa forma, criei ao longo desses quase meios séculos, com sucesso, se baseia no raciocínio. Ou seja, o aluno precisa interpretar bem o que ele está estudando. Ele precisa entender bem. E essa coisa se baseou na minha experiência pessoal. Eu sempre estudei sozinho, eu fui um mau aluno, porque não entendia bem. De uma certa forma, as coisas praticamente são dadas para que o aluno decore, e eu tinha muita dificuldade em decorar. Eu preferia entender. E já, as dificuldades já surgiram com a tabuada. Não conseguia fazer, decorar 3x7, 4x7, 5x7, porque era assim. Eu preferia, em vez de decorar 3x7, 21, fazer 7x7x7. Só que a minha professora, na época, eu era criança, não dava tempo. Ela tinha uma série de crianças e ela não me dava tempo para raciocinar. Ela dizia 3x7, tinha que dizer 21, tinha que estar decorada. E na época existia, inclusive, uma palmatória, o sujeito que não respondesse, botava a mão e levava uma mão de madeira. Então, ela me falava 4x5, aí eu já botava a mão, porque eu tinha que fazer 5, mais 5, 10, e depois mais 10, 20. Sempre estabelecendo uma relação de raciocínio, porque, para mim, já pequenininho, era a coisa mais simples. Quem está ouvindo deve estar pensando, mas é muito mais trabalhoso. Mas não é mais trabalhoso. É uma questão de hábito. A gente começa a raciocinar e vai indo, vai indo, acaba raciocinando a vida inteira. É lógico que isso tem um certo preço. Eu, por exemplo, comecei a fazer esse tipo de raciocínio pequenininho. O cara faz assim, 10 mais 10 dá 20, 3x7, que é 7, mais 7, mais 7. Sempre raciocinando. O raciocínio é fundamental, por exemplo, se um cavalo tem uma velocidade de 60 km por hora, significa que ele anda 60 km por hora. Mas se perguntar para uma pessoa, quanto é que ele anda em meia hora? Você não vai usar a fórmula? Se ele anda 60 km por hora, se a velocidade é 60 km por hora, e o sujeito sabe o que é velocidade, então ele sabe que esse cavalo em meia hora anda 30. Aí se perguntar, está aí em duas horas 120. Não precisa pegar distância igual a velocidade nesse tempo, isso é um desperdício. É um registro, é um decorembra, é uma coisa horrorosa. A física está praticamente toda ela assim, nos colégios, porque todo mundo decora tudo. O que importa é saber por quê, qual é a razão. Então, por exemplo, se o sujeito tem um automóvel, está com o movimento acelerado, a velocidade dele está aumentando, o sujeito pode imaginar, porque ele anda de carro, pode imaginar, o que ele está aumentando. Então, a velocidade gera 60, aí passa para 70, aí passa para 80. Isso em física vai se chamar acelerado, porque a velocidade vai aumentando, aí vai ter uma classificação, quando aumenta de quantidades iguais. Então, é fundamental a pessoa imaginar, até porque ele não só entende como ele vai gravar. Então, não vai dar branco na hora de fazer uma prova, uma prova no colégio, uma prova vestibular, não vai dar branco. O branco só dá como o cara não sabe. Se ele conseguir, o que pode prejudicar o aluno é a perturbação emocional. E se ele estiver fazendo uma prova e tiver um cara do lado, um fiscal, por exemplo, olhando, aí ele vai ser perturbado emocionalmente. E no colégio, se ele está fazendo a prova e o professor tem um probleminha com ele, ou ele com o professor, não vem ao caso. Ele olha para o professor, o professor está olhando ele. Aí ele se perturba, porque ele vai pensar, o que é que esse cara está me olhando? O cara está a fim de me ralar. Aí ele é prejudicado, mas emocionalmente. Aí ele pode ter o raciocínio perturbado. Isso é outra coisa. Agora, se entende, se raciocina, se entende o ponto direitinho, de forma simples, simples, vai saber para o resto da vida, vai dar aula para o neto. E se Deus quiser, para o bisneto. Porque entendeu. Todos os meus livros foram escritos baseados nisso. Eu já tenho 34 livros escritos. E todos eles... Livro não dá dinheiro. Senão, talvez eu nem estivesse fazendo essa gravação. Se fosse milionário, talvez eu não estivesse. Eu gosto muito disso. Mas o livro, a gente paga o livro, e depois vende o resto da vida. Paga em 60 dias, em vez de 20 anos. Mas eu tenho muitos livros. E todos eles se baseiam na interpretação. O Física Sem Mistério, por exemplo, que é um livro que está no site, vocês podem adquirir a hora que quiserem. É um livro colorido, com todos os fenômenos físicos, conversados entre pai e filho. Uma conversa caseira, como aqui. Estou na minha casa agora. Física Sem Mistério. Toda física conversada. Seria uma espécie de física sem mestre. Física ao seu alcance. É uma conversa de pai e filho. E os outros de matemática? Todos eles, fundamento. O livro começa na quinta linha e já tem exercício resolvido. Qualquer livro tem três páginas explicando. O cara não entende nada. Porque o cara, para escrever três páginas de matemática, ele tem que rebuscar. E onde rebuscou, o aluno se perturbou. Eu estou falando bem no meu livro. Se eu não falar, quem vai falar? Bem que meus alunos, graças a Deus, sempre se deram bem. Eu queria fazer uma observação a respeito do registro. O registro, se a gente entende bem, já está registrado. Mas tem gente que utiliza processos que são individuais. Como gravar? Como é que eu vou gravar? A fórmula, tem gente que faz frases. Eu me lembro de o seno de A mais B, seno A com seno B e tal. Os caras diziam, seno de A mais B, minha terra tem palmeiras onde canto sabe A, seno A com seno B, mas seno B com seno A. Isso é uma barbaridade, para decorar um verso, para decorar uma fórmula que ele pode facilmente deduzir. A trigonométria é toda ela dentro de um círculo, um círculo trigonométrico, numa página. No meu livro, minha mária é revisão mágica, está em uma página. Eu sei, tem livro que tem cem páginas a respeito, só sobre o círculo trigonométrico. Então o cara vai ser mestre em círculo trigonométrico. Por quê? Porque está cheio de fórmulas, deduções matemáticas, que desanimam, desestimulam. Se o senhor diz assim, pô, eu quero ser advogado, o que eu quero com isso? Ele acaba tendo razão. Não tem razão no aspecto. A matemática é fundamental, porque o cara se habitua a raciocinar, e vai ter que raciocinar sendo advogado, e sendo médico, e sendo dentista, e sendo qualquer profissão dessas que nós conhecemos. Precisa raciocinar. Quando, por exemplo, o carro foi freado. Poxa, se ele foi freado, ele estava indo para lá, para ser freado. Porque o cara está raciocinando e já está gravando. Então, quando ele é freado, surge uma força contra. Essa força contra é criada pelo freio, que vai fazer a velocidade diminuir. Vai imprimir, em termos físicos, uma aceleração com sentido contrário. Mas já existe, no movimento natural de um carro, uma força contrária, que é a força do atrito, dos pneus com asfalto, ou a força de resistência do ar, porque nós temos ar. Na Lua não tem ar. Queda livre só na Lua. Então, se imagina, por exemplo, a força centrípeta, que é para dentro. O carro está fazendo uma curva. Ele faz a curva porque tem uma força para dentro. Senão, ele não faria a curva. Essa força é a força de atrito, dos pneus com a estrada. Se a estrada estivesse cheia de óleo e se os pneus estivessem carecas, ele não ia fazer curva. Então, essa interpretação física, esse raciocínio caseiro, simples, já faz o aluno gravar. Não tem branco. Não tem branco. Ele pega um teste com as opções. As opções são difíceis, porque elas atraem. O sujeito é atraído pelo demônio, para o erro. Então, é um tipo de prova difícil, essas opções. Se ele entende direitinho, está fazendo a curva. Então, se tem curva, tem força centrípeta. É centrípeta. A centrípeta não existe. Centrípeta é no comércio. É uma peça que vocês querem. E, finalmente, eu queria falar a respeito da felicidade. Eu estou escrevendo um livro sobre física quântica, a quântica e a felicidade. A felicidade é fundamental. E quem é que fica feliz? O aluno que entende. Se a coisa é simples, ele entende. E, se ele entende, aquilo deixa de ser um martírio. A aula deixa de ser uma coisa horrorosa. Por isso que professores são adorados. São os professores que se comunicam bem. Professores educados, dedicados, agradáveis, que são excepcionais professores, porque conhecem a matéria. E, aí, ele não sabe de qual, não saber de qual, ele explica bem. Porque é natural. Caso ele tenha nascido para isso. E o aluno fica feliz. E o colégio passa a ser uma coisa boa, agradável. Porque não é assim que ocorre. Vocês sabem disso. O cursinho é uma festa. Todo mundo vai feliz. Embora haja um vestibular na frente. Mas o professor tem que ser agradável, tem que ser um sujeito feliz. Até porque, se não for, ele vai para a rua. É diferente do colégio. Mas o público. O público fica até se aposentar. No particular, se ele não é bom professor, ele vai para a rua. E no cursinho, ele não fica dois dias. O cursinho grande, se ele não for bom, ele não fica. O segundo dia, ele não fica. Por quê? Porque ele tem que ensinar bem a matéria, de forma agradável. até que todo mundo se sentir bem. Não é só o dono que ganha horrores. O professor tem que se sentir bem. Tem que ganhar um pouquinho bem.